Música É um orgulho muito grande poder falar que eu fiz parte da Universidade Federal do Paraná no campus de Jandaia do Sul. Hoje, formada em Engenharia de Alimentos, atuo muito feliz e realizada na minha área. Tenho certeza que o conhecimento muda sim as vidas das pessoas. E a Federal tem um papel muito importante nessas transformações, inclusive na minha vida. Então, obrigada Federal do Paraná, campus de Jandaia do Sul, e parabéns pelos 10 anos. Eu estou extremamente feliz em estar aqui com vocês hoje, comemorando esses 10 anos. Eu fui aluna da primeira turma de 2014. Quantos desafios nós encontramos pelo caminho, né? Quem lembra, tudo começou com um celular e uma agenda. No começo foram tantos desafios, né? A gente tinha poucos laboratórios, poucos livros. E hoje, vendo o quanto o nosso campus cresceu, eu fico extremamente feliz, né? São muitos projetos, muitas pesquisas e pesquisadores. Então, isso mostra que a UFR está impactando a vida dos jovens, né? E também mostra pra gente que a educação é transformadora. Eu sou grata pelos 6 anos que eu tive aqui com vocês. Eu tentei explorar ao máximo todas as possibilidades que a universidade podia me proporcionar. Estou passando aqui para parabenizar toda a comunidade acadêmica e o campus avançado de Jandaia do Sul pelos seus 10 anos. Eu estou na UFR desde 2014 e por isso eu pude acompanhar e participar dessa história que é marcada por tanta luta, trabalho, comprometimento, companheirismo e resiliência. E é por isso que eu tenho tanto orgulho em fazer parte dessa comunidade, dessa equipe. Não há dúvida de que 10 anos é um tempo significativo. Nesses momentos, nós sempre nos lembramos do balanço das realizações. Eu prefiro me apegar ao ainda não realizado, ao devir. Aquilo que está na esfera do sonho e da esperança. Mais do que a materialidade das coisas, o que eu desejo para nós é a potente capacidade de sonhar, de esperançar. O grande Eduardo Galeano disse que é dos nossos medos que nascem as nossas coragens e que, nas nossas dúvidas, vivem as nossas certezas. Que estes 10 anos nos encham ainda mais de coragem e de sonhos. Viva a UFR, vida longa ao Campo Jandário. A criação do Campos foi um marco na minha vida profissional. Pois segui minhas atividades como docente, participando, propondo e coordenando projetos de pesquisa, projetos de extensão. Também em cargos administrativos, ou seja, atuando em diversas atividades aqui no Campos. Também na vida pessoal, pois em 2015 eu me mudei aqui para o Jandai do Sul, onde conheci pessoas incríveis, pessoas muito acolhedoras, que também receberam muito bem a nossa universidade. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação poder participar desse momento. Eu tenho orgulho de ter sido um dos primeiros professores que ingressaram na UFR em Jandai do Sul. Ao longo desses 10 anos, tivemos muitos desafios, mas também momentos de conquista, de transformação. Poder acompanhar os nossos alunos ao longo da graduação, identificar o quanto eles evoluem, é algo extremamente gratificante. É claro que os desafios permanecem, talvez sejam outros, talvez sejam até mais complexos do que os que enfrentávamos no passado. Mas a força e a união desse coletivo vai perseverar. Eu tenho esperança de que estejamos novamente comemorando os próximos 10 anos da UFR em Jandai do Sul. Forte abraço a todos. Tem sete anos que eu estou aqui e sete anos que, meu, é muito gratificante. Aqui eu me sinto em casa, aqui eu tenho a liberdade em trabalhar do meu jeito, do jeito que eu gosto. Aqui eu tenho a liberdade de conversar com o professor, tenho a liberdade de conversar com os amigos de trabalho. Tenho a oportunidade de várias coisas aqui dentro que, graças a Deus, a UFR me ensinou também. Vários professores, vários amigos de trabalho me ensinou muitas coisas aqui dentro que eu não sabia. E comecei a aprender aqui dentro também, porque aqui dentro não só trabalhei, mas sim tive aprendizagem. Esse laboratório mesmo que a gente está conversando aqui, foi um dos primeiros laboratórios também que eu ajudei a construir. São vários laboratórios que a gente teve a oportunidade, que eu tive a oportunidade de falar assim, meu, eu ajudei a construir cada pedacinho dessa UFR de 2019 para cá. E espero que eu esteja aqui há muitos e muitos tempos para eu poder ver o campus crescer mais ainda. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez a todos. Nesses 10 anos, nós passamos por diversos desafios aqui na UFR, uma expansão acelerada dos laboratórios, dos nossos projetos. Passamos por diversos desafios, como por exemplo, a pandemia, onde nós fizemos mais de 70 mil litros de álcool. Projetos maravilhosos, como o teste do pezinho, que está sendo financiado pela Itaipu. E vários projetos de PDI, com diversas empresas e instituições privadas. Hoje a gente pode dizer que a UFR em Jair Bahia do Sul é um centro de excelência, tanto acadêmico, como de pesquisa e inovação na nossa região. É uma imensa alegria participar de toda essa evolução de nosso querido campus. E que venham muitos e muitos anos promovendo uma educação pública e de qualidade. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada aos professores e aos servidores. Eu sinto muita saudade de vocês. E já dizia o professor Rafael, né? Esse campus, ele é sucesso total. Tchau, tchau. Então, desejo muito sucesso e perseverança, para que nós possamos continuar o nosso trabalho a favor de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e igualitária. Só tenho a agradecer a todas as pessoas que fizeram parte dessa projetória. Sejam nos apoiando, nos ajudando a enfrentar as dificuldades, superar os desafios. Para fazer desse campus um campus acolhedor, com ensino gratuito e de qualidade. Desejo, então, muita prosperidade ao nosso campus da UFPR em Janeiro do Sul. Que possamos comemorar 10, 20 anos. Parabéns! Viva a nossa UFPR! Com muita satisfação, mas muito orgulho, que eu compartilho com vocês esse momento que é único, que é a comemoração dos nossos 10 anos. Nesses 10 anos, a gente enfrentou vários desafios. A gente enfrentou uma pandemia que testou a nossa capacidade de adaptação, que testou a nossa resiliência, mas que a gente prosperou. A gente mostrou que a gente é forte, que a gente está aqui hoje. Aí, no meio da pandemia, veio uma outra coisa, que foi a chuva de granizo, que destruiu o nosso campo. Mas a gente reconstruiu e a gente está aqui hoje, cada vez mais acreditando no nosso papel, que é de fornecer o que tem de melhor no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação. Além da gente estar celebrando a nossa reconstrução, nosso ressurgimento, mas a gente celebra muito a nossa força, a nossa resiliência, a nossa união e a nossa capacidade de superar diversidades. As comemorações não param aí. Em 2024, além da gente comemorar tudo o que aconteceu até hoje, a gente tem muito a comemorar. 2024 é um marco importante para o campo, onde nós ganhamos o nosso maior presente, que é o sonho da nossa estrutura própria estar sendo realizado e ela vai começar em 2024. A batalha foi grande, mas com o apoio e o esforço de todos aqui do campo, a gente consegue escrever um novo capítulo da nossa história. Agradeço demais a todos que fizeram parte dessa jornada, professores, servidores técnicos, servidores terceirizados, parceiros, alunos, comunidade em geral. É por causa de vocês que a gente está aqui hoje e é por causa de vocês que a gente continua aqui e nós iremos continuar por mais 20, 30, 100 anos. Jandaria do Sul está na UFR e a UFR não saia de Jandaria do Sul nunca mais. Viva o ensino de qualidade, viva a pesquisa de ponto, viva a inovação, viva a extensão e viva a nossa UFR e Jandaria do Sul! Viva o ensino de qualidade, viva a pesquisa de ponto, viva a pesquisa de ponto, viva a pesquisa de ponto. Viva o ensino de larga, viva a pesquisa de ponto. Viva o ensino de longe, viva a pesquisa de ponto! Obrigado.